Joguei minha raba, cega, amor, pede com jeitinho que eu te dou É sexta-feira, meu amor, eu tô solteira Joguei minha raba, cega, amor, pede com jeitinho que eu te dou É sexta-feira, meu amor, eu tô solteira Eu tô bandida, ai, ai, que eu tô bandida Chama, chama e vem É sexta-feira, meu amor, eu tô solteira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô vindo pra bagaceira Desce o chandão e aumento o sul, eu tô solteira Hoje eu tô que tô vindo pra bagaceira Desce o chandão e aumento o sul Eu tô bandida, ai, ai, que eu tô bandida Ai, que eu tô bandida Ai, que eu tô bandida Não vai ser fácil assim Dizer que é o nosso fim O que vai ser de mim Você era tudo pra mim Todas as mentiras que você falava Eu acreditava em tudo, pois chamava Me entreguei por inteiro a essa relação E você partiu meu coração Se você não vai, faz cuidado de mim Porque no altar você me disse sim Nunca foi sua intenção Ser fiel a mim, não tem perdão Se você não vai, faz cuidado de mim Porque no altar você me disse sim Nunca foi sua intenção Ser fiel a mim, não tem perdão Eu quero a separação Não vai ser fácil assim Dizer que é o nosso fim O que vai ser de mim Você era tudo pra mim Todas as mentiras que você falava Eu acreditava em tudo, pois chamava Me entreguei por inteiro a essa relação E você partiu meu coração Se você não vai, faz cuidado de mim Porque no altar você me disse sim Nunca foi sua intenção Ser fiel a mim, não tem perdão Eu quero a separação Se você não vai, faz cuidado de mim Porque no altar você me disse sim Nunca foi sua intenção Ser fiel a mim, não tem perdão Eu quero a separação Eu quero a separação Esse piseiro tem sentimentos, viu? Pra tocar no paradão Minha amiga endoidou, minha amiga endoidou Não pega mais mais vinho, só coroa paga dor Ela sempre pegou velho, nunca negou pra ninguém Gosta dos velhinhos que puxaram pra cem Sempre pegou velho e não nega pra ninguém Gosta dos velhinhos que puxaram pra cem Um velho bem rico que me banca e me dê tudo Me dê casa, tem dinheiro, iPhone, me dê A chácara, a casa, os papel vão assinando Velho louco, velho bem Um velho bem rico que me banca e me dê tudo Me dê casa, dinheiro, iPhone, a chácara Os papel assinam tudo, meu filho, vem! Um velho bem rico que me banca e me dê tudo Me dê casa, dinheiro, iPhone, a chácara Faça tudo o que a riquinha quer, viu? Chama, 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 chama! Fala baixa, viu? Esse piseiro é da Liginha, papá Minha amiga endoidou, amiga endoidou Não pega mais vinho, só coroa paga dor Minha amiga endoidou, minha amiga endoidou Não pega mais vinho, só coroa paga dor Ela sempre pegou velho, nunca negou pra ninguém Gosta dos velhinhos que puxa a nota de sim Sempre pegou velho, nunca negou pra ninguém Gosta dos velhinhos que puxa a nota de sim Um velho bem rico que me banca e me dê tudo Me dê casa, tem dinheiro, iPhone, me dê A chácara, a casa, os papel vão assinando Velho louco, velho bem Um velho bem rico que me banca e me dê tudo Me dê casa, dinheiro, a chácara, iPhone, os papel, tudinho assim, ó Um velho bem rico que me banca e me dê tudo Me dê casa, tem dinheiro, a chácara, iPhone, os papel vão assinando Que a riquinha quer, meu filho, ela quer, viu? Ela quer, papai! Chama, chama, chama Fala abaixo, viu? Chama no piseiro da Liginha Olha o cabelinho, quebra tudo, quebra tudo aí O nome de casa dos cabelos Eu não tô nem aí, eu vivo é na parra De noite ou de dia, só chega de madrugada Tenho fama nessa vida de ser uma mulher madona Sou grossa, enjoada, falo pouco, só durona E vaquejada é meu esporte Já virou, foi tradição E a Liginha tá em todas Um é ranta no poeirão Pras curiosas de plantão Hoje ninguém me segura Porque sou mulher traiada, bruta, grossa, enjoada Igual coisa de mula Levanta a mão aí, sou a solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que domina o coração Ainda não nasceu Ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que parriar Levanta a mão aí, sou a solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que domina o coração Ainda não nasceu Ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que parriar Eu não tô nem aí Eu fico é na farra De noite ou de dia Só cheio de madrugada Tenho fama nessa vida de ser uma mulher madona Sou grossa, enjoada, falo pouco, só durona Vaquejada é meu esporte Já virou, foi tração E a leginha tá em todas Levantando um poeirão Pras curiosas de plantão Hoje ninguém me segura Porque sou mulher traiada, bruta, grossa, enjoada Igual coisa de mula Levanta a mão aí, sou a solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que domina o coração Ainda não nasceu Ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que parriar Levanta a mão aí, sou a solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que domina o coração Ainda não nasceu Ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que parriar Que esse tal de amor é melhor que parriar Que esse tal de amor é melhor que parriar Quebra tudo, velho Ai Ai, meu cabelinho Não pisei no garanjinha Chama, chama, chama Chama no piseiro do NG Vem Fmail, vamos em casa dos camelos Vem, paginho Observa a barraira Eu já te ensinei, agora eu vou mostrar Como é que faz o tagaragadá Eu já te ensinei, agora eu vou mostrar Como é que faz o tagaragadá Desce, sobe, sobe, desce, remexe, mexe Sobe, sobe, desce, remexe, mexe Me pega com pressão e vai descendo até o chão Ao som desse tabazão eu vou mexendo o copotão Tagaragadá, tagaragadá Tagaragadá, tagaragadá, tagaragadá Tagaragadá, tagaragadá, tagaragadá Vem! Em nome de estilo calçados Agora é o piado do cross, televisão da mídia Em nome de casa dos cabelos Eu já te ensinei, agora eu vou mostrar Como é que faz o tagaragadá Já te ensinei, agora eu vou mostrar Como é que faz o tagaragadá Desce, sobe, sobe, desce, remexe, mexe Desce, sobe, sobe, desce, remexe Me pega com pressão e vai descendo até o chão Ao som desse tabazão eu vou mexendo o copotão Tagaragadá, tagaragadá Tagaragadá, tagaragadá, tagaragadá Tagaragadá, tagaragadá, tagaragadá Tagaragadá, tagaragadá, tagaragadá Vem, corinjinha! Ai, meu cabelinho! Quebra tudo, papai! Chama, chama, chama! Vamos de casa dos cabelos Cararindo! Chama, chama, chama! Alô, meninas! Essa é nossa, hein! Vem, vem, vem! Chama, meu piseiro! Essa batida contagia Mexe com a emoção Carnaval é todo dia Eu que mando nesse som Eu vou jogando, vou rebolando Eu vou descendo até o chão Eu vou jogando, vou rebolando Eu vou descendo até o chão Eu vou jogando, vou rebolando Eu vou descendo até o chão Eu vou jogando, eu vou jogando Quando eu desце, faço o baile, para o tempo Sei que todos no momento vão olhar pra mim Provocando os amigos desse meu talento Não entendo de buches, só de quadradinha Tô decente sim, tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto, só não encosta em mim Tô decente sim, tô rebolando sim Alegia no piseiro, quebra tudo aí Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, mostrando o meu dom Quando eu desço no tanque, sem provocação Solta o som que eu vou descendo No batidão 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 Essa batida contagia, mexe com a emoção Carnaval é todo dia, eu que mando nesse som Eu vou jogando, vou rebolando Eu vou descendo até o chão Eu vou jogando, vou rebolando Eu vou descendo até o chão Eu vou jogando, vou rebolando Desce e desce Eu vou jogando, vou rebolando Eu vou descendo até o chão Quando desço, faço o baile para o tempo Sei que todos no momento vão olhar pra mim Provocando os amigos desse meu talento Não entendo, digo cheio só no quadradinho Tô descendo sim, tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto, só não encosta em mim Tô descendo sim, tô rebolando sim O piseiro da lixinha, mete dança e aí vai Eu não vou parar Quero atenção Vou movimentar Lançando o meu dom Quando eu desço no meu talento Quando eu desço no meu talento Eu sinto vocação Solta o som que eu vou descendo No batidão eu vou descendo No batidão eu vou descendo No batidão eu vou descendo Viu? Fala de baixo, viu? No empresário de gló Tamo junto e me chorando De bagunça, ropa, festa Em nome de Arrumpiado, Crois E tem isso, não da mídia Chama, bebê Na fuleira de dar o indigno Chama, chama Depressão, viu? Menina louca, safadinha, me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louca de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Então já vou sentar, na onda do mundo Sinto rebolando, te olhando e estigando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando e estigando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando e estigando Tu vai me botando, sacando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando e estigando Tu vai me botando, sentando e eu gostando Bota que bota que bota que bota Ou vai nem nem me botão Chama, chama, chama e vem Esse é diferente, viu? Minha louca safadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, fico louca de tesão Ela sentando, tu vai na frente do paredão Ela sentando, meu pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Como eu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou sentar na onda do bordo Sinto rebolando, te olhando e estigando Tu vai me botando, sentando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando e estigando Tu vai me botando, sentando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando e estigando Tu vai me botando, sentando e eu gostando Sinto rebolando, te olhando e estigando Tu vai me botando, sentando e eu gostando Bota que bota que bota que bota Ou vai nem nem me botão Chama, 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 chama e vem Bala baixa, delícia Bota que bota que bota que bota Ou vai nem nem me botão Chama no piseiro Ai, desmontevo Hoje é sexta-feira, dia de torra salário Da bico de rapariga, fuma, cigarro ao contrário Se a muda é muda mesmo, mastiga, belha com mel Manda foto para o ex-pelado dentro do matel Hoje é sexta-feira, dia de torra salário Da bico de rapariga, fuma, cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga, belha com mel Manda foto para o ex-pelado dentro do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei! Já que tu sentou, então senta mais uma vez Sextou, sextou, sextou Sextei! Já que tu sentou, então senta mais uma vez Sextou, sextou Já que tu sentou, então senta mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei! Já que tu sentou, então senta Malandra! Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicu de rapariga Fumar cigarro ao contrário, vê se a muda, muda mesmo Mastiga a belha com mel, manda foto para o epelado dentro do motel Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicu de rapariga Fumar cigarro ao contrário, vê se a muda, muda mesmo Mastiga a belha com mel, manda foto para o epelado dentro do motel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, então senta mais uma vez Sextou, sextou, eu sei Já que tu sentou, então senta mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, então senta mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sentou, então senta a malabra Arrubiado, crôs, tem que ser da mídia Boa, caridinha Chama, chama, chama E vem E não destila os calçados Se chama no piseiro da lejinha Vem! Braga de ex não pega em mim Eu tô sem tempo de sofrer Me dá saúde pra curtir Eu tô sem tempo de sofrer Ninguém morre de amor Eu avisei pra você Tu tá na pista, eu tô no camarote Só tô nem duvido Achou que eu ia sofrer Mas solteiro na cara Solteiro com memória Solteiro com memória Se arrependeu, bebe, e olha como eu tô agora Solteiro com memória Solteiro com memória Achou que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro com memória Solteiro com memória Se arrependeu, bebe, e olha como eu tô agora Solteiro com memória A lejinha comemora Chama, chama, chama Eu tô sem tempo de sofrer Eu tô sem tempo de sofrer Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo de sofrer Ninguém morre de amor Ninguém morre de amor Eu avisei pra você Solteiro com memória Solteiro com memória Se arrependeu, bebe, e olha como eu tô agora Solteiro com memória Solteiro com memória Lígia Raquel Fala pra baixo Que esse piseiro é bom demais Oh, Juliana O que tu quer de mijo Falei que eu faço roda e não caí em qualquer papim Chama o piseiro Chama o piseiro Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da roguinha do rabotão Eu sou do rei de uma bela Já sei qual tua intenção Faz carinha de safada Batendo o popô no chão Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda e não caí em qualquer papim Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda e não caí em qualquer papim Então deslizar, deslizar Vai jogando esse budão Preparar, pode pá Mas se é só colocadão Deslizar, deslizar Vai jogando esse budão Preparar, pode pá Mas se é só colocadão Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da roguinha do rabotão Dançando rei de uma dela Já sei qual tua intenção Faz carinha de safada na frente do claridão Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda e não caí em qualquer papim Oh, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu faço roda e não caí em qualquer papim Então deslizar, deslizar Vai jogando esse bundão Preparar, pode pá Mas se é só colocadão Deslizar, deslizar Vai jogando esse bundão Preparar, preparar Colocadão! Tem nome de Galateria Maranhão, meu amigo Isaac Tamo junto, bebê Esse é o Piseiro da Legia Você nunca viu nada igual Vem, vem, vem Chama, chama, chama Tem nome de História, budique Essa Rita é perigosa, viu? Vem, vem E não fizeram dano em dia, vem Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão O seu cheiro tá impregnado nesse quarto escuro Tem saudade desse cheiro de cigarro e desse algo puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que a legia deixa Essa Rita é um perigo Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão O teu cheiro tá impregnado nesse quarto escuro Tem saudade do teu cheiro de cigarro e desse algo puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Oh Rita, volta, Rita, que eu retiro a queixa Em nome de estilos, calçados, a marca que me calça Em nome de galeteirinha, maranhão Tamo junto e misturado Vem, balejinho Vem no piseiro, balejinho Chama, chama, chama A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Chama, chama, chama É, tá perfeito o bom A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem vou sair Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou comprar cavalo Vou correr batejar Só vou curtir piseiro Não vou mais pra balada Eu vou trocar o asfalto Pela estranda de barro Acorda de manhã escutando cantar do galo O tênis eu doei Não vou mais usar gel Vou colocar a bota E vou pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar galo Meu escritório agora vai ser no meio do mar Vou trocar o meu sedão Pela caminhonete Eu vou derrubar boi Na saquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar galo Meu escritório agora vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedão Pela caminhonete Eu vou derrubar boi Na saquejada do Nordeste Xô, meu sartoneiro Que a Lady Green gosta do estilo Já tô em cima do rebote, menino Baracaguinho, só festa Pela caminhonete Meu estilo de vida Vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa que não pente Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejada Só vou curtir piseira E não vou mais pra balada Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar galo Meu escritório agora vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedão Pela caminhonete Eu vou derrubar boi Na saquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou é comprar galo Meu escritório agora vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedão Pela caminhonete Eu vou derrubar boi Na saquejada do Nordeste Na saquejada do Nordeste Pela caminhonete 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 Se você não me quer é bem nem a falar Teu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e joga fora os meus sentimentos Se eu estiver com outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender O tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez, é um ano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Por um milhão, por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição E se fizer é diferente E que carinha não é esse, meu filho? Chame, chame, vem Aquela cena né, nós dois deitados Ela acontecendo bolado, fazendo tudo o que nós gosta Vai devagar, sua gostosa Devagarinho que ela gosta A mina da vila é foda Aquela cena né, nós dois deitados Elas tão pesando bola, fazendo tudo que nos gosta Vai devagar, sou gostosa, devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda, joga, joga a bunda na troca Vai devagar, sou gostosa, devagarinho que elas gostam As mina da vila é foda, joga a bunda na troca Vai devagar, sou gostosa, devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda, joga, joga, joga em pé Vai de vacância gostosa, mina da vila é foda Joga a bunda pra tropa, delícia Eu quero ver que joga mesmo esse piseiro O piseiro da legenda Chama, chama, chama O nome é Estilos Cansados É o piseiro da legenda Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa, não me fica mais um segundo Só pra gente amar sua melhor posição Dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer daquele jeito que a gente se ama Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Um gatinho só, você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Uma gatinha só, você tem meu coração Vem me dar tesão devagar Quando você vai embora, minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa, não me fica mais um segundo Só pra gente amar sua melhor posição Dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer daquele jeito que a gente se ama Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Gatinha só, você sabe rebola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só, você tem minha paixão Vem me dar tesão devagar Gatinha só, você sabe rebola Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só, você tem meu coração Vem me dar tesão devagar E vem E toma, e toma Toma, toma Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Mais dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Não vou continuar Não vou mais insistir Porque não deu valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Então me especial Porque tudo que hoje eu queria era ter uma chance a mais Se o cara voltar atrás Chama no briseiro da legia, menino E tem sentimento, viu? Chama, chama, chama e vem Quando acordo Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças Lembranças que não saem da minha memória Que só agora Eu caí na real Quem não vai mais voltar Não tem por que lembrar Isso só alimenta uma saudade que não vai passar Acho melhor seguir Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Não vou continuar Não vou mais insistir Porque não deu valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter uma chance a mais Porque não deu valor Pra todo o seu amor E hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria era ter uma chance a mais Para voltar a mais É esse piseiro desse sentimento, viu? É o piseiro da leidinha, bebê! Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui o tempo Mas vai tá sorrindo o ator Mete em marcha vai buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Da risada da cara quem desmerece Olha só Abre a janela pro vento bater O que foi ruim Deixa o vento lenda Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Abre a janela pro vento bater O que foi ruim Deixa o vento lenda Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa só os menor voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu A favela venceu Deixa os menor voar Em nome de estilos Calçado Sua moda seu estilo Minha linda mazé Tamo junto e misturado sempre Em nome de galeteria Maranhão Isaac Vem, vem Xó, xó, xó Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Eu só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo nós vai tá sorrindo à toa Mete em marcha vai buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Da risada da cara de quem desmerece Olha só o menorge de coxa Abre a janela pro vento bater O que foi ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu E deixa só os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu E deixa só os menores voar E pra dançar Vem! 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 Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo Diz que a vida é tão maravilhosa, mesmo sendo tudo isso E que tal algum lugar pra sua casa, pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria, com você completando meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu friado O remédio controlado, aquele disco arranhado Aquela parte que diz te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado O remédio controlado, aquele disco arranhado Aquela parte que diz te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Se você pediu, pois toma nos peitos, menino Que tal algum lugar pra sua casa, pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria, com você completando meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu friado O remédio controlado, aquele disco arranhado Aquela parte que diz te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Tem médico controlado, aquele disco arranhado Aquela parte que diz te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem, chama, chama Esse piseiro da lidinha, menino Vem, vem, vem Em nome de Galateria Maranhão, meu amigo Isaac Tamo junto